Vamos começar. Quem é a Ayn Rand? De onde é que ela saiu? Professor Denis, então, pode nos explicar a origem dela? Cara, a Rand, ela viveu ali nos estertores da liberdade russa, né? Ela tá num momento histórico no qual eclode o regime soviético. Ela vivencia isso em primeira pessoa. Num primeiro momento, ela parece não entender muito bem o que está acontecendo, mas isso muito rapidamente se torna uma realidade. E é interessante como que, inclusive na biografia que nós fizemos dela, desse livro da Breves Lições, a gente comenta isso e mostra como que ela vai se tornando progressivamente consciente da perda das liberdades individuais, da perda de certas prerrogativas da vida privada. E ela começa a reagir muito cedo a isso, vamos dizer, de um ponto de vista filosófico, mas já preparando a sua ida para os Estados Unidos. O grande sonho dela, ainda como universitária, era exatamente ir embora, ir para os Estados Unidos, mesmo porque ela foi uma espécie de monitora num setor de cultura da universidade que projetava filmes norte-americanos. Então, aquilo a influenciou fortemente na visão que ela tinha dos Estados Unidos, na estética americana. Então, ela, cara, quer ir embora daqui. E é muito tocante perceber o modo como ela enxerga essa perda das liberdades naquele momento histórico. O pai dela era dono de uma empresa, não foi empresário, de modo geral, mas, por fim, ele foi dono de uma farmácia, que o Estado veio e tomou essa farmácia da família, tomou o apartamento da família para uso do Estado. E aí ela tem relatos muito tocantes do tipo, eu estava na universidade, mas ninguém discutia numa roda de conversa sobre estética, cultura, filosofia, economia. Ninguém. Você não discute sobre essas coisas quando o seu interesse é comer. Então... É, cara, tem uma passagem muito tocante nessa biografia dela, no qual ela cita exatamente isso. Ela fala, é um mundo feio, né? É um mundo feio. Quando a sua única preocupação na vida é comer, como é que você vai filosofar? Então, dá para entender... Ela não vai dizer isso. Ela não aceita essa tese de que a filosofia dela, de alguma maneira, é a representação de uma oposição à vida que ela teve, que ela experimentou na União Soviética. Mas é isso. A gente que tem um olhar de fora, você vê claramente, assim, você vê que é uma resposta dura a um espectro de existência coletivista, né? Uma dimensão de existência coletivista na qual o indivíduo é subsumido pelo todo. O indivíduo desaparece. O indivíduo não tem importância. O que importa é a causa, né? Outro dia eu estava vendo aquela série Chernobyl, outro dia eu assistia aquela Trotsky, e é sempre a mesma coisa. É sempre a ideia. A causa é maior. E se eu tiver que matar milhões, não tem problema. A causa é maior do que essa perda maciça de vidas. Randy não aceita isso. Isso é a base da filosofia dela. O indivíduo, né? E ela se dá por conta de que ela não tinha liberdade, será lá dentro? Porque eu vi em algum relato, talvez no artigo que tu me mandou que vai estar na Show Notes, que estará na Show Notes, que é o artigo do site Objetivismo, que conta que ela era apaixonada pelos filmes, e foi a estética que tirou ela de dentro da... Ela não tinha uma filosofia muito bem determinada, ou não tem registros disso. O que fez foi a estética. A estética que salvou ela. O amor por Hollywood, talvez, que fez com que ela saísse de... Amor não, uma admiração, né? Por Hollywood. Uma admiração por Hollywood e uma admiração pelas palavras. Ela já adolescente, no começo da adolescência, fala-se até na infância, viu? Foi muito jovem ainda, já começou a escrever algumas coisas, já começou a esboçar algumas coisas, que a colocava, inclusive, como personagem heroína na defesa das liberdades. Então, eu acho que mistura uma certa predisposição natural, um certo ímpeto filosófico próprio dela, e uma observação muito crítica da realidade. No entanto, é o que você está falando, Júlio. Ela não construiu cedo um organismo de filosofia. Inclusive, eu acho que ela se percebe filósofa um pouco tarde. Para você ter uma ideia, ela publica o primeiro livro não romanceado da sua filosofia, ou seja, que vai tratar do objetivismo como filosofia propriamente dita depois do lançamento da Revolta de Atlas. Ela lança a Revolta de Atlas, ou seja, que já é um livro razoavelmente tardio na vida dela, e aí ela publica A Virtude do Egoísmo, que, vamos dizer, retrata os eixos centrais da sua filosofia. Então, eu acho que ela se percebe filósofa um pouquinho mais tarde, mas quando ela se percebe, cara, a mulher é um trator, né? A Virtude do Egoísmo